Música Nessa semana nós lemos a Parashah Miketz, nessa Parashah os irmãos do Yosef no meio de uma grande seca, de uma grande fome, eles vão para o Egito para comprar comida, eles olham o Yosef, que na verdade agora é o vice-rei do Egito, mas já passaram tantos anos, eles não reconhecem o Yosef, o Yosef foi vendido, um menino com 17 anos, agora já é um homem com barba na cara, eles não reconhecem o Yosef, também está vestido como vice-rei, eles nem imaginavam que aquele é o irmão que estava desaparecido, que está diante deles, mas o Yosef reconhece os irmãos, e agora o Yosef quer testar se eles estão arrependidos pela sua venda, o Yosef começa a tratar eles muito duro, começa a acusar eles que eles são espiões, manda eles para a prisão, quando eles voltam para casa levando comida, ele esconde o dinheiro dentro do saco onde estava a comida, quando eles abrem no meio do caminho, o dinheiro que eles deram está dentro da sacola, eles não estão entendendo o que está acontecendo, a gente foi maltratado, aquele imperador, aquele chefe lá do Egito, ele está tratando a gente de forma dura, chamou a gente de espião, de repente a gente está com dinheiro dentro da sacola, a gente tem certeza que a gente deu esse dinheiro, eles não estão entendendo nada. No finalzinho da paraxá, eles voltam lá para o Egito, mas dessa vez, trazendo o irmão mais novo, o Binyamin, e o Yosef continua com o plano dele, ele esconde um cálice de prata dentro da sacola do Binyamin, e quando eles estão saindo para voltar para casa do Yaakov, eles são acusados de roubo, abrem todas as sacolas, e é encontrado aquele cálice de prata na sacola do Binyamin, eles ficam desesperados, eles sabem que o Binyamin nunca roubaria nada, é alguma coisa que Deus está orquestrando, mas eles não entendem, o Yosef acusa eles, o vice-rei, acusa eles de roubo, vocês roubaram, vocês estão pagando o bem com o mal, e a paraxá termina com o Binyamin sendo acusado de roubo, ele vai ser escravo, os irmãos estão desesperados, eles não sabem mais o que fazer, termina a paraxá, assim acaba a paraxá Miquedes, no auge da história, na melhor parte da história, a paraxá ela termina, por que a paraxá termina dessa maneira, por que parece que a história foi cortada no meio, por que a Torá já não terminou a história? Se a gente agora for olhar na paraxá da semana que vem, paraxá Vaigash, como começa a paraxá? Com a revelação do Yosef, agora os irmãos, eles estão confusos, eles não sabem o que fazer, eles estão desesperados, eles não estão entendendo, o que está acontecendo, o dinheiro aparece, o dinheiro some, e aparece o cálice de prata, eles não estão entendendo o que está acontecendo, e o Yosef fala, Ani Yosef, eu sou Yosef, eles entenderam tudo, tudo o que aconteceu nos últimos anos, tudo o que aconteceu lá no Egito, agora com uma frase do Yosef, eles entenderam tudo, olha que mensagem linda, que a paraxá, ela está ensinando para a gente, a Torá está falando, assim tem que ser a nossa imuná, assim tem que ser a nossa confiança em Hashem, quando parece que tudo está perdido, e não tem como resolver, e a gente está no desespero de uma situação, que parece que não tem como resolver, calma, vira a página, e tudo vai ser resolvido, Ani Yosef se resolveu todos os problemas da vida, assim a gente tem que saber, que a salvação de Hashem, ela pode vir em um segundo mesmo, quando uma situação parece difícil, ao contrário, isso pode ser justamente a salvação de Hashem, a salvação que está a caminho, uma história de um menino que ele amava cavalos, era o sonho da vida dele ter um cavalo, mas coitadinho, era um menino pobre, ele falava para o pai, o pai dava risada, falou, filho, mal e mal, a gente consegue comprar comida, como que eu vou te dar um cavalo? Um dia o menino está sentado na rua, brincando com a bolinha de gude dele, era tudo que ele tinha, aquelas bolinhas de gude, passa o circo, e naquele circo tem um potrinho, um cavalo pequenininho, que não está conseguindo acompanhar o resto do grupo, então o dono do circo vira para ele e fala, menino, você quer esse cavalinho? Ele não está conseguindo acompanhar a gente, ele está atrasando todo o circo, eu te dou de presente, uau, que alegria, vira um amigo do pai e fala, uau, como seu filho é sortudo, né? E o pai fala, olha, a gente nunca sabe aonde as coisas vão chegar. Dito e feito, passa um tempo, aquele cavalo começa a crescer, o menino também começa a crescer, e um dia aquele cavalo foge e o menino fica desesperado, ele fica muito triste, era o amor da vida dele àquele cavalo, e o vizinho vira para o pai e fala, você tem razão, né? Realmente era uma coisa ruim, a gente não sabe se era ruim, quem falou que era ruim? Passa algum tempo, aquele cavalo volta e junto com ele, mais um monte de cavalos selvagens, aquele menino já agora, um rapaz, consegue cercar todos eles, prender aqueles cavalos, ele fica milionário, ele se torna o maior criador de cavalos da cidade, aquele homem vira de novo para o pai do rapaz e fala, uau, que coisa boa, né? Ele falou, a gente não sabe, a gente não sabe aonde vai terminar a história. Aquele rapaz, ele estava domando os cavalos, até que certo dia, ele cai do cavalo e ele quebra a perna. Novamente aquele vizinho vira para o pai e fala, que ruim, né? Ele falou, a gente não sabe se é bom ou ruim, tudo está nas mãos de Hashem. Começa uma grande guerra, todos os jovens são convocados, infelizmente, uma guerra que muitos jovens morreram lá no fronte de batalha, mas aquele rapaz que está com a perna engessada, ele foi dispensado do exército e ele não precisou lutar naquela guerra tão sangrenta. E aí sim, o pai falou, agora a gente está vendo a grandeza dos atos do Criador do Mundo. A gente pode estar num momento de dificuldade, agora a gente está na fase do coronavírus, está todo mundo sem entender, mas como vai acabar? É vacina, não é vacina? Aonde vai terminar essa história? Dá um desespero na gente de saber como vai terminar. Calma, olha para Parachá Miquetes, quando parece que não tem solução, quando parece que tudo está dando errado, vira a página. É só virar a página que a gente vai entender por que Deus fez tudo e a gente vai ver que a salvação dele vem num piscar de olhos. Shabbat shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada